Qualidade do atendimento prestado na UPA 24 Horas de Jacarei foi tema de audiência pública. Canês do IPTU deverão conter informações sobre o direito da isenção do imposto. Hospital São Francisco realiza a corrida e caminhada da saúde. Com a gente hoje o jornalista Rodrigo Vieira que vai comentar o que entra na pauta da sessão ordinária de amanhã. E também a secretária municipal de assistência social, Patrícia Juliane. Notícias, informações e prestação de serviço. A partir de agora é no Bom Dia Jacarei. Olá, agora são 9 horas da manhã. Nesta terça-feira está no ar mais uma edição do Bom Dia Jacarei. Obrigado a você que nos acompanha ao vivo pelo canal 39.2 UHF 12 da NET ou por nosso site e redes sociais. Também a você que está nos assistindo na reprise. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência comigo, a jornalista Leilani Garcia. Bom dia, Leilani. Bom dia, Elton. Bom dia para você de casa. Lembrando que você pode participar com a gente. Mande suas perguntas através das nossas redes sociais e participe do nosso jornal. E para a gente começar, você confere agora algumas notícias que foram destaque nos últimos dias no Giro de Notícias. Muito bem, começamos com o Diário Jacarei. Obras de drenagem no São João provocam nova alteração no trânsito do centro da cidade. O fluxo de veículos será direcionado à Rua Padre Leonardo Campos devido à interdição lá na Avenida Santa Helena. Os veículos vindos da Rodovia General Eureale Jesus Erbini que passarem pela ponte Nossa Senhora da Conceição, a ponte aqui do Elvira, terão como alternativa o acesso à Rua Edmundo de Souza, descendo a Avenida Pereira Campos. Agentes de trânsito farão monitoramento e darão orientações ali no local. Muito bem, próximo destaque agora, Jornal Vale. Ouvidoria de saúde de Jacarei tem dobro de atendimentos da geral. Isso mesmo, nesse primeiro semestre o número de atendimentos foi 85% maior do que da ouvidoria geral, que foi um número de 1.085 reclamações, enfim, solicitações contra 585. E os responsáveis por responder essas demandas afirmam então que 85% a mais de pessoas reclamaram a ir diretamente na ouvidoria da saúde. As principais reclamações foram de consultas de especialistas e exames e também de alta complexidade. No ano passado, as reclamações eram relacionadas às cirurgias eletivas, medicação de alto custo e retorno de consultas. Já na ouvidoria geral, os temas principais foram iluminação pública, capina, perturbação do sossego. A ouvidoria da saúde começou o trabalho em outubro de 2017. Bem, vamos agora ao Senado Federal. PEC que isenta remédios de impostos está na pauta do plenário. A sessão do Senado de hoje, dia 6, a PEC que proíbe a tributação de remédios será debatida. O texto foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na legislatura passada e se aprovada pela Câmara, e se aprovada hoje pelo Senado, segue para a Câmara dos Deputados. O texto propunha originalmente que todos os medicamentos destinados ao uso humano estivessem isentos de 100% de tributação, ou seja, não pagariam nenhum imposto. Mas a relatoria alterou a imunidade é apenas aos impostos e não a todos os demais tributos que incidem aí no preço dos remédios. Vamos para a Câmara Federal então, comentamos que esse projeto se aprovado irá para a Câmara. Lá na Câmara Federal a notícia é que o plenário pode votar a reforma da Previdência em segundo turno nesta terça-feira, a partir de hoje. Isso mesmo, começa de novo a discussão, acabou o recesso parlamentar. Então essa questão da reforma volta para a Câmara dos Deputados. O texto aumenta o tempo de se aposentar, limita o benefício à medida dos salários, eleva também as alíquotas de contribuição a quem ganha acima do teto do INSS, estabelece regras de transição aos atuais assalariados. A proposta precisa de no mínimo 308 votos para ser aprovada e depois enviada ao Senado, onde também deve passar por duas votações. Nessa fase, os partidos podem apresentar destaques supressivos, ou seja, excluir algum trecho do texto que foi aprovado no primeiro turno. Então começa hoje essa discussão, essa votação em segundo turno e só depois, então, a reforma deve seguir para o Senado. Muito bem. Já vamos agora então para a EBC, a última notícia do Giro de Notícias. O governo avalia novas medidas para reduzir o preço do gás de cozinha. Bom, o governo federal pretende derrubar o preço do gás natural em 40%. Entre as medidas anunciadas pelo governo está a liberação da venda fracionada de gás de cozinha e o enchimento de mesmo botijão por diferentes marcas. Está aí. Promessa de campanha do governo federal. Você acompanhou aí essa tentativa de derrubar o preço do gás de cozinha. Bom, amanhã volta a sessões ordinárias, né? Teremos a primeira sessão ordinária deste segundo semestre de 2019. Quarta-feira, às nove da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí. E nesse preparativo aí vamos receber hoje o jornalista Rodrigo Vieira, que vai comentar com a gente quais são os projetos que estão na ordem do dia desta que será a sessão, Rodrigo. Bom dia, primeiramente. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilani. Bom dia a todos. Estamos de volta aí, né? Depois do recesso do mês de julho, 22ª sessão do ano. Quatro projetos inscritos aí na pauta, dois do prefeito, um da mesa diretora e um da vereadora Lúcia Marpunciano, que já tinha sido adiado lá na sessão do dia 12 de junho. Bom, para começar, justamente o do prefeito, que é um projeto que fala sobre a questão do meio ambiente. Exato. É um projeto que foi aprovado esse ano pela Câmara, que fala sobre o procedimento de licenciamento ambiental. No caso, esse veto parcial do prefeito, ele se refere a uma emenda. A uma emenda do Paulinho, dos condutores, ele fez uma emenda no artigo 35 dessa lei. E incluiu nesse artigo uma lei municipal de 1990. Mas essa lei, ela trata de exploração mineral, que pouco tem a ver, ela é uma lei mais restritiva do ponto de vista do meio ambiente. Por isso, o veto do prefeito. Porque o prefeito diz que essa inclusão desse artigo, dessa emenda, ela é restritiva em relação ao licenciamento ambiental, que é um assunto muito mais complexo e muito mais amplo do ponto de vista da lei de 1990. Portanto, o veto parcial exclui esse artigo, exclui essa emenda número 1, que é do Paulinho dos Condutores. Muito bem. Vamos ao próximo projeto, então. Projeto de lei do Legislativo. Obrigatoriedade da permissão da presença de doulas em maternidades e casas de parto da rede pública e privada e a instituição do doulas acolhedores e a discussão única da vereadora Lúcia Marconciano. A gente já conversou sobre esse projeto em outras ocasiões. Rodrigo, inclusive, aconteceu aqui na Câmara uma reunião promovida pela vereadora para esclarecer alguns pontos do projeto. Já entrevistamos outros vereadores também que têm posições, posso até dizer, contrárias a essa obrigatoriedade. Enfim, é um tema, também acontece essa discussão em nível nacional. Como que você explica para a gente aí, as doulas serão obrigatórias ou serão permitidas? O que trata esse projeto? Pelo que o projeto da Lúcia... Então, esse projeto é um projeto que foi adiado da sessão do dia 12 de junho desse ano. A vereadora pediu o adiamento para justamente promover esse debate. E qual era o ponto? A obrigatoriedade ou a não obrigatoriedade? O que ficou decidido é que, caso a gestante opte, decida pela doula, pela presença da doula, no pré-parto e no parto pós-imediato, isso se tornaria um direito dessa gestante. O que a opinião contrária, as opiniões contrárias, que é uma divergência que no plenário, como você falou, em relação a essa obrigatoriedade, é no que diz respeito ao atendimento, ao serviço. Porque no caso da assistência, ela já existe, essa pactuação, de quais profissionais devem estar no momento do parto ali com a gestante. E a doula não estaria incluída nesse critério do Ministério da Saúde. Mas a própria vereadora, Lúcia Marconciano, ela contra-argumenta que fala que justamente a doula tem uma questão de empatia já com a gestante por ter participado de todo o processo, de ter acompanhado toda a gestação. Então, isso humanizaria ainda mais essa questão do momento do parto. Então, essa é uma discussão que vai ser trazida para o plenário novamente. Isso já foi discutido na sessão do dia 12. Se não me engano, o vereador Rodrigo Salomão e a doutora Marcia, que são médicos, os dois médicos aqui da Câmara, falaram, respaldaram esse argumento com mais autoridade a respeito dessa impossibilidade, no caso, dessa presença da doula durante o parto em si. E agora vamos ver o que vai sair disso. Eu não sei se para aprovação dessa medida o prefeito vai aceitar, vai concordar, até porque existe uma determinação do Ministério da Saúde que faz parte dos hospitais, dos hospitais que fazem esse tipo de procedimento de parto, aceitar ou possibilitar esse tipo de atividade dentro do serviço. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre os outros dois projetos que estão inscritos na ordem do dia da 22ª sessão ordinária que acontece amanhã, primeira sessão do segundo semestre após o recesso parlamentar. A medida provisória 881 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica aqui no Brasil e estabelece, entre outras coisas, garantias de livre mercado. Essa medida provisória tem mais de 30 mudanças em relação às leis trabalhistas. Confira agora na matéria da Rede. A MP 881 de 2019 está sendo chamada de medida provisória da liberdade econômica, porque propõe justamente uma série de medidas que visam impulsionar o empreendedorismo enquanto aliviam o peso do Estado na economia. A MP, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, tinha originalmente 19 artigos, mas terminou com 53 depois de ter recebido mais de 300 emendas na comissão mista que analisou e aprovou o texto no início de julho. Entre as principais novidades trazidas pela medida provisória estão A dispensa de licença e alvará para pessoas físicas e jurídicas empreenderem negócios considerados de baixo risco A liberação de trabalho aos domingos e feriados O afrouxamento de regras para a composição de SIPA, Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes A aplicação de regras do direito civil a quem recebe mais de 30 salários mínimos A criação da carteira de trabalho digital E a imunidade burocrática para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e para a criação de startups Para o relator da matéria na comissão mista que analisou a MP, deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul A aprovação da medida provisória representa um enorme avanço na desburocratização da economia e na geração de empregos Nós temos hoje uma das principais leis que começa a nascer justamente para que o ambiente de trabalho perca o peso do Estado Impedindo que a gente gere emprego e renda nesse país O Brasil vai diminuir em 100 países, 100 colocações dentro de um quadro de 180 países E é um avanço importante dessa lei que tem uma perspectiva com dados da SPE, Secretaria de Política Econômica De atingir a geração de quase 4 milhões de empregos só pela desburocratização O PT foi o único partido a votar contra a MP na comissão mista e o deputado Enio Verri explica o porquê Ela não trata nada dos monopólios e oligopólios privados que não permitem que as micro e pequenas empresas sobrevivam Então ela vem de um sonho, qual o sonho que ela vende? Que se você tirar direito dos trabalhadores, portanto reduzir o poder de compra Se você criar condições para as micro e pequenas empresas abrirem suas portas de forma mais rápida Simplesmente por isso você vai gerar emprego e a economia vai crescer Isso não é verdade Se de um lado os defensores da proposta destacam o combate ao abuso do poder regulatório exercido pela administração pública Do outro, críticos especialistas têm classificado a medida provisória como uma mini reforma trabalhista disfarçada Uma vez que ela altera diversos pontos da CLT Não dá para dizer que a reforma não tem possibilidade de viabilizar uma melhoria na empregabilidade Mas a reforma trabalhista como ela foi aprovada, ela não gerou, pelo menos de maneira isolada, não gerou crescimento de empregos E aí essa nova reforma, mini reforma pode também ir pelo mesmo caminho Eu não entendo dessa forma, porque os pontos que são abordados, que poderiam influenciar numa reforma trabalhista são Primeiro, salários acima de 30 mil reais não seriam regidos pela CLT O que é algo que o próprio mercado e as próprias partes solicitam A CLT foi feita para defender situações de vulnerabilidade Mas quem tem salários altos, acima de 30 mil, não pode se dizer vulneráveis O segundo ponto é a questão da relativação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção do Acidente Que em muitas empresas não tem o menor sentido Ela foi criada mais para os ambientes industriais, mas vários ambientes não há necessidade disso Para não perder a validade, a MP da Liberdade Econômica precisa ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado Até o próximo dia 10 de setembro A partir do ano que vem, os canês do IPTU deverão conter informações sobre o direito de isenção do imposto Por meio da Lei 6.290 É lei Lei nº 6.290, de 27 de junho de 2019 Dispõe sobre a introdução de texto informativo impresso no verso dos carnês de IPTU Sobre o direito de isenção e remissão do imposto Bem como de remissão da taxa de remoção de lixo domiciliar nos casos previstos em lei O texto deverá conter as informações necessárias, de forma clara, para que o contribuinte tome conhecimento das possibilidades de se enquadrar na isenção e na remissão do imposto E também na remissão da taxa de remoção de lixo domiciliar Esta lei entra em vigor no dia 1º do ano seguinte à sua publicação Muito bem, está aí, estou conferindo mais um LA Eu olho para lá, gente, porque tem um telão aqui assim E aí eu olho ali para ver o que está acontecendo Para ver se está bonito É Não, é só minha mãe Minha mãe hoje não está assistindo, não tem... Poxa vida Não tem reforma Gente, hashtag Elton Ana Silvia, sintonize aí na reprise Bom, vamos seguir aqui, temos quatro projetos Amanhã a gente falou de dois Vamos falar do terceiro projeto agora Rodrigo, vou pedir para a produção colocar aí para vocês O terceiro projeto Projeto do prefeito também E aí instituiu esse boletim oficial de forma eletrônica Hoje existem duas formas de veiculação do boletim oficial Tanto pelo site oficial da prefeitura Que já é essa forma eletrônica Quanto o impresso em papel O que o prefeito quer é acabar com o papel Tirar o boletim eletrônico na forma impressa do papel Ele tem vários 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 É É Critérios aí que ele está colocando O principal deles é o econômico Em que também A forma também de chegar Essa informação à população Que as pessoas Diz o prefeito É a dificuldade das pessoas em obter Esse boletim eletrônico da forma Da forma impressa Então ele quer Colocar o boletim eletrônico Somente na forma eletrônica O boletim oficial somente na forma eletrônica Através do site oficial E em casos específicos E exclusivos Aí sim fornecer o boletim na forma impressa Mas em casos especiais Em casos específicos Não Toda Toda sexta-feira Como comumente Ele é impresso E é disponibilizado Nos órgãos oficiais Aqui do município É obrigatório É importante frisar Que o boletim oficial Ele é um instrumento Que a prefeitura tem de comunicar Os seus atos oficiais Não só a prefeitura Câmaras Autarquias também Antigamente O Rodrigo sabe disso Trabalhou em jornal As prefeituras Compravam espaço Nos jornais Para poder Publicar Publicar essas informações E algumas prefeituras Em algumas cidades Adotaram Seus próprios Boletins oficiais É uma exigência da lei Para que se tornem públicos Os atos do poder Administrativo Do poder legislativo A impressão Ela é o maior custo Que existe Na questão gráfica Então o prefeito Ele justamente Ele quer Ele quer Excluir Esse custo Dessa forma De publicação Como você falou Ela é obrigatória Ela é essencial Porque ela Divulga todos os atos Da administração Direta e indireta Não se fala só Em economia financeira A gente pensa também Na questão da sustentabilidade Menos gasto de papel Um planeta mais Mais saudável Menos lixo Sustentabilidade e publicidade Sustentabilidade e publicidade Porque segundo o prefeito Essa é uma forma também De facilitação do acesso Através do site Então essa também É uma justificativa Que torna essa medida É eficaz Segundo o segundo Mais abrangente Legal Daqui a pouquinho A gente volta a falar Do último projeto Escrito amanhã Na 22ª sessão ordinária Vamos conferir agora As oportunidades de emprego Disponíveis para esta terça-feira No posto de atendimento Ao trabalhador de Jacarei O PAT Muito bem Hoje temos aí Duas vagas Para chapista De lanchonete Temos também Vagas Para marceneiro São cinco vagas Disponíveis Lá no PAT E temos uma vaga Para pessoa com deficiência Para recepcionista E também duas vagas PCD Você vê aí É pessoa com deficiência Para repositor De mercadoria Essas são algumas Das vagas Lá do PAT O PAT Que fica no Atende Bem Trabalhador Na rua Barão De Jacarei 839 No centro da cidade Funciona de segunda À sexta-feira Das oito da manhã Às quatro e meia Da tarde Você pode conferir Outras oportunidades Também No site da Prefeitura Municipal Jacarei.sp.gov.br A qualidade Do atendimento Prestado na UPA Doutor Telmo de Almeida Cruz Foi tema De audiência Pública Aqui na Câmara E dezenas De pessoas Manifestaram Insatisfação Perante o serviço Motivada Por inúmeras Reclamações Sobre a Qualidade Do serviço Oferecido Pela unidade De pronto Atendimento 24 horas A UPA A UPA Doutor Telmo De Almeida Cruz A Comissão De Saúde E Assistência Social Da Câmara Realizou Audiência Pública Para ouvir A população E traçar Caminhos Para melhorar A qualidade Dos serviços De saúde Oferecidos Pelo município A audiência Pública É importante Para se colher Elementos A respeito Da qualidade Na prestação De serviço No entanto Daqui Nós não podemos Tirar Nenhuma conclusão Definitiva Nós temos um caminho A trilhar Diversos munícipes Apontaram problemas No atendimento prestado Falta de profissionais Triagem inadequada Dificuldade Em ser medicado Visto que a farmácia Do local Tem horário De funcionamento Reduzido Lotação E negligência Como foi apontado Por Viviane dos Santos Que perdeu a irmã Durante um atendimento Prestado na UPA A minha irmã Chegou lá Sem respirar Sabe a pulseirinha Que eles deram Para ela Verde A minha irmã Começou a dar Parada cardíaca Sabe o que ele Falou para ela Espera um pouquinho Que a enfermeira Já vem A mesma enfermeira Que tratou ela Que nem cachorro Lá fora Eu fui cinco vezes Sabe o que o senhor Fazia faxina O dia inteiro Chegar na casa Da sua irmã Pegar a sua irmã E ir lá E sair duas e meia Da manhã E ninguém fazer nada Sabe o que você Perdeu uma irmã Para a gente Que tem dinheiro Que pode salvar a vida E não faz isso Falta de humanização No atendimento Estava no topo Da lista De reclamações E para a vereadora Márcia Santos Que também é médica O cuidado humano Deve caminhar Junto a capacitação O ensino A capacitação De nada Tem valor Se você não sabe Olhar no olho Daquele paciente No olhar dele Ver a dificuldade Que ele tem E está ali Para ajudá-lo Os vereadores Também criticaram A ausência Dos responsáveis Pela saúde Pública De Jacareí E representantes Da empresa Prestadora de serviços Então eu deixo aqui O meu voto De protesto De não ter ninguém De representante Do governo E não está hoje A secretária de saúde Aqui E ninguém Da empresa Que hoje está Administrando a saúde Na nossa casa Na nossa cidade Que é caminho Damasco E que porventura Está fazendo um trabalho Muito mal Na nossa cidade O vereador Rodrigo Salomão Se comprometeu Perante a população Em buscar alternativas Junto a outros membros Do Legislativo E do Ministério Público Para melhorar O atendimento Na unidade de saúde Eu fico muito feliz De estar saindo daqui Uma parceria Que a gente está Firmando Da Câmara Municipal Os três vereadores Junto com a população E agora Com o Ministério Público Para que a gente Possa elaborar Um plano De metas A serem cumpridas Baseado naquilo Que está no contrato E a gente vai Apontar Dar ideias Para aquilo que a gente Acha que o atendimento Possa ser melhorado Essa audiência pública Para quem quiser assistir Ela está disponível No nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra TV Youtube.com Barra TV Câmara Jacarei Não estou errada Deu um branco Por um momento Mas você pode Exatamente Pode acompanhar A gente acompanhou Aqui ao vivo Com diversas reclamações A maioria das pessoas Com insatisfação Foi uma audiência triste Mas o papel Dos vereadores Todos estavam presentes Para justamente Recolher essas informações E talvez buscar Uma solução Para a melhoria Do atendimento Da qualidade Do atendimento Lá na UPA Isso aí Rodrigo Temos o último projeto Então Da mesa Da mesa também Isso Institui a brigada De incêndio Que já é uma discussão Antiga Aqui no município Teve um levantamento Do corpo de bombeiros Na época Se não me engano Em 2014 Já falando Dos prédios públicos Aqui do município Que não tinham Um AVCB Que é o alto De vistoria Do corpo de bombeiros Uma série De prédios públicos Inclusive escolas Crédios Enfim E a partir Dessa divulgação Dessa informação Lá em 2017 Se não me engano No começo do ano A vereadora Lúcia Martins Tinha um projeto Também Também Mas anteriormente Já tinha sido Feito um levantamento Do corpo de bombeiros A respeito dos laudos De vistoria Dos prédios públicos E aí A partir daí Começou uma mobilização Da municipalidade Da prefeitura Aqui no caso Da Câmara Também Aqui no caso Da Câmara Desde o ano passado A Câmara Vem tomando Uma série De medidas Administrativas E também Estruturais De reformulação De equipamento Da afiliação elétrica Dos extintores De incêndio Da formação E também Da capacitação Da brigada Que ela é Ela é periódica E constante Então isso faz parte Da instituição Dessa brigada Que é um dos critérios Também Para o laudo De vistoria Do corpo de bombeiros Ser emitido Então é uma É uma questão Importante E por isso Ele Como é um Projeto de resolução Ele tem que ser Ele tem que ser Formulado Ele tem que ser Provocado Pela mesa diretora Tá aí então Instituição Da brigada De incêndio Na Câmara Municipal de Jacareira Então esses são Os quatro projetos Amanhã então Nove horas da manhã Primeira sessão Desse segundo semestre Desse segundo semestre Isso aí Não temos mais asas Não temos Não temos fala na tribuna Também não temos sessão Solene de antecipação De sessão ordinária Então Uma sessão Aparentemente Corriqueira E Esperamos que Hájamos a discussão Teremos Certeza E tem projetos aí Que com certeza Vão gerar debate No plenário Bom Nós vamos para um rápido intervalo Obrigado Rodrigo Pela sua presença Aqui com a gente Nesse retorno Da sessão ordinária Daqui a pouquinho A gente volta Com a secretária De assistência social De Jacarei Patrícia Juliane E aí E aí E aí E aí Olá, gente, voltei de novo para falar sobre esse saquinho aqui, que para a gente é rejeito. Para a gente não tem utilidade, porque a gente não tem comprador penha. Então, por que esse saquinho não é reciclável? O certo é ir para o aterro sanitário, não vir para a cooperativa, porque ele também prejudica nós aqui. O tanto de rejeito que a gente tira é mais do que material que chega para a gente. Então, aqui a gente pede para vocês, moradores, que consigam fazer a separação certa. O dia que a gente conseguir um comprador para esse tipo de material, a gente vai fazer porta a porta avisando vocês, tá bom? Espero que vocês estejam entendidos a dica de hoje. E até a próxima, gente! Os primeiros relatos da doença foram feitos em 1947, em Uganda. Na verdade, numa floresta que se chamava Zika. Daí veio o nome do Zika vírus. O primeiro caso documentado em humanos foi em 1964. E em 2007, houve um pequeno surto dos casos em algumas ilhas do Pacífico, na Micronésia. Depois, o surto se espalhou em maiores proporções para a Polinésia Francesa, em 2013. Em maio de 2015, foi registrado o primeiro caso no Brasil, atingindo grandes proporções já desde o final de 2015. Expandiu-se hoje em dia para vários países do continente americano. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência. Os dados do Fiscaliza Jacareí. E encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. Jacareí.sp.leg.br Resgate a vassoura. Utilizar mangueira para lavar a calçada nem pensar. A mangueira gasta mais de 500 litros de água em meia hora. Se necessário, utilize um balde para jogar água no chão. Vamos cuidar da nossa água. Participe do Água Pede Água. Escolha uma dica acatu para gravar e envie para a gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. Sabe aquele lugar que a gente ama, mas quase nunca percebe o quanto? Aquele lugar onde a gente não sabe se mora nele ou se ele mora dentro da gente. Um lugar onde as crianças recebem um ensino de qualidade. Onde o desafio da saúde é levado a sério. Onde as transformações acontecem de dentro para fora. E as promessas não ficam só no papel. Esse lugar é chamado de lar. Ele não é formado somente por tijolo, grama e asfalto. É feito por gente que tem brilho nos olhos, cultura no sangue. E que aproveita toda a oportunidade que tem para crescer. Porque uma cidade só cresce de verdade quando ela já não cabe no coração da gente. Jacareí. A cidade que enche o nosso peito de orgulho. Prefeitura de Jacareí. Entre cipós e bromélias, melhor, gravatás, vive um pássaro que só existe neste lugar. O seu canto potente chama a atenção. Destemido se aproxima sem cerimônia, mesmo sendo raro e famoso. É o gravatazeiro. É o gravatazeiro. O que é o gravatazeiro? É a un CMS. É o gravatazeiro. É o gravatória. É o gravatstein. É o gravatário. É o gravatória. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto